... sete candidaturas, uma das quais liderada pelo atual presidente Inês de Medeiros. Inês de Medeiros conquistou o município há quatro anos por 413 votos, interrompendo assim a liderança comunista que vinha desde 1976. Atriz de profissão, recandidata-se pelo Partido Socialista. Maria das Dores Meira, advogada, presidente da Câmara de Setúbal há 15 anos, onde é autarca há quase 20. Candidata-se agora ao município de Almada pela CDU. Joana Mortaigo, deputada eleita por Setúbal, vereadora desde há quatro anos em Almada, concorre pela terceira vez a este concelho pelo Bloco de Esquerda. Nuno Matias, autarca há 20 anos, é vereador da Câmara de Almada, eleito pelo PSD. Economista, encabeça a lista da AD, uma coligação do PSD com o CDS, que integra também os partidos Aliança, MPT e PPM. Vitório Miguel Pinto, especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa, é candidato do PAN. Bruno Coimbra, professor do ensino básico e secundário, integrou a Assembleia de Freguesia de Costa de Caparica por um movimento independente. Candidata-se agora à Câmara de Almada pelo Iniciativa Liberal. Finalmente, Manuel Matias, ex-presidente do Partido Pró-Vida, assessor parlamentar do Chega e agora candidato à Câmara de Almada por este partido. Bem-vindos ao debate, obrigado por aceitarem o convite da RTP. Antes, um retrato breve do Conselho de Almada. Município do Distrito de Setúbal, Almada integra também a área metropolitana de Lisboa. Virado para o Tejo e para o Atlântico, tem no Cristo Rei o melhor miradouro para Lisboa. O Conselho de Almada tem um pouco mais de 177 mil habitantes. A evolução da população revela um crescimento continuado, quase 2% nos últimos 10 anos. É no setor dos serviços que se emprega a maior fatia da população ativa, mais de 16%. O rendimento médio mensal dos trabalhadores por conta de Jotem é de 1.161 euros, um pouco aquém da média nacional. A taxa de desemprego, tendo em conta os inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, é de 6,1%. A média nacional, no ano passado, foi mais baixa, 5,8%. Os socialistas conquistaram a Câmara de Almada há 4 anos. Tinha estado sempre na mão dos comunistas desde 1976. O PS obteve 31,5% dos votos e 4 vereadores. A CDU ficou pelos 30,8%, mas com o mesmo número de vereadores do PS. O PSD conseguiu 14,1% e 2 vereadores. Com uma vereadora ficou o Bloco de Esquerda, que recolheu 9,6% da votação. Concorreram mais 5 forças partidárias, sem representação no Executivo Municipal. A abstenção ultrapassou os 55%. No dia 26, veremos se estas tendências de voto se mantêm. Nós temos uma singularidade muito própria, que é a defesa de um programa de ideias que não se coadunam com aquelas ideias que são defendidas pelas atuais coligações e partidos que se concorrem sozinhos. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que nós queremos políticas amigas dos municípios. E nós não escondemos aquilo que vimos. Nós queremos uma clara e efetiva redução de impostos. Nós queremos uma Câmara Municipal que seja mais eficiente. Nós queremos uma maior atração de investimento. E nós queremos colocar Almada no pódio e nos índices de excelência. Isto é possível fazer com um programa autárquico que é nosso, é inovador, nós achamos que é inovador e é o único que achamos que será a resposta para os almadenses e para todos aqueles que nos visitam o nosso território também. Se perguntar qual é a diferença mais marcante desse programa relativamente às outras forças concorrentes ou àquelas que se alinharam nesta AD, o que é que me responde? O nosso programa tem um foco muito importante, que é o foco nas pessoas. É o foco nas pessoas. Os outros programas não têm esse foco nas pessoas? Não têm, mas aquilo que eu tenho vindo a assistir e na sequência dos anúncios que vejo plasmados pelo território com autodórios gigantescos e com promessas que eu acho que nem em 2000 serão concretizadas, é nós temos que fazer opções e as pessoas são as opções. Então nós temos aqui um problema gigantesco da habitação que é um problema subenjamento conhecido do anterior executivo da CDU e agora do PS e nós temos que rapidamente realogiar essas pessoas e permitir que o direito consagrado na Constituição seja efetivamente concretizado. Relativamente aos investimentos, a iniciativa liberal está de acordo com todos os investimentos que tragam uma mais-valia para o território da Almada e para os almadenses. Porque isso irá gerar riqueza, irá criar uma rede concertada de investimentos que a Almada necessita. E estes investimentos em concreto, estes dois que estamos a falar em relação aos antigos terrenos de Lisnava ou em relação à colaboração com a Universidade Nova, introduzindo novos projetos de inovação. Concorda com eles? Eu relativamente à Cidade da Água, não me consigo recordar, mas eu tenho 45 anos, nasci em Almada e cresci em Almada e trabalho em Almada, numa escola. Portanto, há muitos, muitos anos que conheço falar deste projeto de água que nunca passou do papel. Portanto, a fazer querer nas palavras da Sra. Presidente Inês Medeiros. Portanto, há ali um problema qualquer que tem que ser resolvido no imediato. Relativamente ao Innovation District, é um projeto muito interessante. É um projeto muito interessante porque tem um parceiro também interessante, portanto, nevrológico em Almada, que é a FCT. Agora, aqui há uma série de questões que têm que ser acauteladas. Tem que ser acauteladas a questão da mobilidade dos transportes e perceber como é que se vai fazer. Vamos fazer uma nova cicatriz, como fizemos em Almada, com um metro de superfície. Vamos rasgar novamente o território. É que neste momento a nossa prioridade são as populações, os jovens, e a fixação destes jovens no território, através de medidas muito concretas. Não sei se terei tempo para o dizer. Nós ficámos, no outro dia, todos muito contentes, e eu pessoalmente também fiquei, de termos tido um crescimento de 1.9, de acordo com os dados preliminares do INE. Portanto, eu fico contido com esse crescimento, mas também fico triste, porque no Conselho ao lado, no Seixal, tivemos um crescimento 5.3. Portanto, ali há qualquer coisa que está a ser feita que faz com que as pessoas se queiram fixar naquele território. Nós temos que apoiar as famílias, nós queremos atrair empresas, e nós temos que fixar os jovens no território. E essa fixação dos jovens no território poderá ser feita, eventualmente, com uma medida que é um bocadinho polémica, já ouvi algumas críticas, mas eu defendo-o com unhas e dentes, que é o check-cres. Nós temos que ajudar as pessoas a constituírem família, a querem ter mais um, dois, três ou mais filhos, e a par dessa medida também defendemos uma revisão da Carta Educativa e acrescentar à Carta Educativa, se bem que não está plasmado dos decretos leis, portanto, é a criação de mais crenças e mais clara. Depois de apurado o valor que as pessoas terão de pagar do IMI, portanto, existe também a possibilidade de as câmaras adotarem e se cadetarem ao IMI familiar. Aqui em Almada, curiosamente, e ao contrário daquilo que fazem muitos municípios da área metropolitana de Lisboa, portanto, é a Almada, que tem três patamares, o IMI familiar, portanto, um desconto de cerca de 20% para quem tem um filho, de 20 euros para quem tem um filho, 40 para quem tem o segundo, e 70 euros para quem tem o terceiro, para quem tem o terceiro filho. Aqui em Almada apenas é aplicada a última medida, portanto, aqui em Almada só se privilegia quem tem três ou mais filhos. Portanto, quem tem um filho não merece ser ajudado, quem tem dois filhos não merece ser ajudado. Essa é uma das nossas grandes bandeiras, a par de uma eficiência da Câmara ao nível dos licenciamentos, falou-se aqui muito em termos de especulação imobiliária e de falta de habitação, aquilo que se calhar que falta é uma gestão camarária mais eficiente, que seja mais célebre na questão dos licenciamentos, para que nós possamos dizer aos investidores e aos construtores é bom construir a Almada porque rapidamente os vossos processos são autorizados e poderão fazer o negócio que têm que fazer.